Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 5 teorias de David Pardarias que mudariam completamente o rumo dessa série. Teorias que nunca vão se concretizar, obviamente, afinal de contas a série acabou mesmo, né? Eu sei que ainda dói falar sobre isso, mas mesmo assim eu não sei vocês, mas eu adoro ver essas teorias porque eu sempre fico imaginando, meu Deus, e se isso tivesse acontecido? E se isso tivesse acontecido? Mas chega de conversa e bora pras teorias de hoje. No final da série, no último episódio especificamente, olha só, vou avisar em gatilho para os fãs de Stefan Salvatore. E então, após a morte do Stefan... Ele e a Helena se reencontram e ela descobre tudo o que estava acontecendo. Ele acaba se reencontrando com ela justamente ali na escola, perto do banheiro, onde eles se encontraram pela primeira vez ali no primeiro episódio da série quando a Helena estava saindo do banheiro masculino e esbarrou ali no Stefan. Saudade do piloto dessa série maravilhosa, né, minha filha? Pois bem, a Helena fica ali sem entender direito o que estava acontecendo, mas ela percebe que o Stefan estava morto e por isso que ele estava ali nesse momento. Então, os dois começam a conversar e o Stefan começa a falar, né, por que ele se sacrificou no final pelo seu irmão e por todo mundo no caso. Ele fala que nesse dia especificamente, ele viu um Damon que ele não via há muito, muito, muito tempo. Um irmão mais velho que ele sempre admirou. E então, ele fala que queria que esse Damon vivesse e que a Helena tivesse uma oportunidade para conhecê-lo. Que dor, que dor, que dor! O maior amor dessa série, sem sombra de dúvidas, é sobre o Damon e o Stefan. Quem é de Helena e Estelena perto de Daphne, né, queridos? Enfim, o Stefan fala que foi ótimo ver a Helena uma última vez. Os dois se abraçam ali de despedida e o Stefan diz que tem mais uma coisa que precisa falar para ela e sussurra algo no seu ouvido, que a princípio a gente não sabe o que é, só que, mais pra frente, a Helena acaba falando. Então, mais pra frente, quando a Helena já acordou e reencontrou ali o Damon, a Caroline, a Bonnie e todo mundo, ela acaba falando o recado que o Stefan deixou com ela pra Caroline. Foi isso que ele cochichou ali no ouvido dela, pra Helena dar o recado que ouviu a mensagem da Caroline e que também vai amar a Caroline para sempre. Porém, os fãs têm aí essa teoria que o Stefan sussurrou que ama a Helena neste momento. Tem até uns vídeos aí que circulam na internet que a gente consegue ouvir ali alguma coisa parecida com um I love you. O que, na minha opinião, pode ter realmente acontecido. Afinal de contas, o Stefan e a Helena ainda se amavam, gente. Não romanticamente falando, talvez. Porém, eles sempre foram amigos, mesmo depois de tudo que aconteceu. É claro que tiveram muitas tretas, porém, o amor dos dois sempre, sempre, sempre vai existir. Independente de Helena, independente de Selena, eu acho que ambas as histórias foram extremamente importantes. E não é porque a Helena ficou com o Damon que o Stefan vai odiar ela pra sempre. Não, eles ainda se amam, mas, na minha percepção, é um amor diferente. Já não é mais aquele amor épico que tinha no começo da série. Mas, assim, algumas pessoas já ouviram esse sussurro que realmente o Stefan falou isso. Eu já ouvi algumas vezes. Porém, eu reparei que eu sempre consigo ouvir o I love you quando são esses vídeos divulgados aí na internet. Porém, eu já tentei ouvir ele falando isso nos episódios originais e eu nunca consigo ouvir o I love you. Eu nunca consigo entender. Estranho, né? Já coloquei fone de ouvido, já aumentei no último volume. Não consigo. Acontece que, se você for ligar todos os pontinhos, tem esse momento que o Stefan fala que vai amar a Caroline pra sempre. Então, eu acho que isso realmente talvez dê a entender que o Stefan tava falando I love you pra Helena. Mas, na verdade, como era um sussurro, não dava pra ouvir direito, era pra Caroline mesmo. Eu acho que até seria bem desrespeitoso, com a própria Caroline, o Stefan falar que sempre vai amar a Helena nesse momento, né, gente? Pelo amor de Deus. A história tinha rolado, tinha acontecido várias outras coisas. E, nesse momento, ele já estava casado com a Caroline. Mas, eu tenho uma teoria em cima dessa teoria aí, que a galera faz, que eu amo. Que, nesse momento, pode realmente ter rolado um I love you ali, bem baixinho, né, pra ninguém ouvir. Mas, eu sinto, no fundo do meu coração, que pode ter sido o Paul Wesley, o ator mesmo. Porque ele e a Nina Dobrev, que faz a Helena, eles são muito amigos na vida real. Então, talvez ele tenha, de fato, falado um I love you pra ela ali como uma forma de despedida mesmo. Porque era a última cena que os dois estavam gravando, como o Stefan e como a Helena. Que foram personagens extremamente importantes para ambos, né? Mas, e aí, você me conta, qual teoria aí faz mais sentido na sua cabeça? Você também ouviu I love you? Você também acha que o Stefan falou que vai amar a Helena pra sempre? Ou você acha que é coisa da cabeça da galera, que ele falou ali o recado pra Caroline mesmo? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber, que eu fiquei curiosa. Bom, essa primeira teoria, pra mim, ela é a mais simples. É uma teoria que, mesmo se fosse real, não ia mudar muita coisa aí, não, pro rumo da série. Até porque aconteceu bem no final também, né? Mas, a partir de agora, as teorias, elas vão ser mais complexas. Não sei se é essa palavra, mas eu acho que as teorias são mais interessantes. Então, bora lá. Quando a Nina Dobrev, ela resolveu sair ali da série, foi um choque pra todo mundo, com toda certeza. Eu chorei igual um bebê. Eu lembro exatamente do dia que eu recebi a notícia, que eu só li ali, a Nina vai sair de David Pardores. Eu já comecei a chorar igual uma criança. Sim, eu sei, eu sou idiota, eu sou besta, faz parte. Então, com isso, eles precisavam criar uma história muito louca pra poder justificar a ausência da Helena na série. Afinal de contas, por mais que muitos de vocês aí não gostem dela, ela era uma personagem extremamente importante. E todas as histórias sempre estavam ali interligadas com ela. Então, como nós já sabemos, ali na quinta temporada, o maravilhoso, icônico Kai Parker, ele fez uma magia de ligação com a Helena e com a Bonnie Bennett. Então, com isso, a Helena ia ficar dormindo até a Bonnie morrer. Ou seja, elas nunca mais iam se reencontrar, né? Porque, poxa, a Helena só ia acordar se a Bonnie morresse, e aí, o que ia acontecer? A galera ia querer matar a Bonnie pra poder acordar a Helena? Ele fez isso como uma forma de manipulação, uma brincadeirinha, né? Do Kai Parker, como sempre, ele adorava fazer esse tipo de coisa e adorava torturar a Bonnie Bennett. E ele conseguiu, né? Porque imagina só a cabeça dessa nossa bruxinha maravilhosa, sabendo que meio que ela estar viva está impedindo que a amiga dela vive neste momento. Ele até tenta torturar o Damon também, né? Falando, olha só, deixa a Bonnie morrer e a Helena vai acordar, uhul! Every day that you wake up without a Helena and your arms, you'll have a burning desire to kill Bonnie. Of course, you could just get it over with and kill her now. Achando que, de fato, seria uma escolha difícil pro Damon. Porém, ele arrancou a cabeça do Kai. Matou o Kai, mesmo assim, ok? E salvou a vida da sua melhor amiga, Bonnie Bennett. Mesmo sabendo que com isso ele ia demorar um tempo pra reencontrar o amor da sua vida, Helena. Eu amo essa cena, eu amo! Essa escolha que o Damon fez foi muito chocante pra todo mundo. Pois bem, muito se especulava, então, na época, sobre a Helena, né? Como ela ia acordar, o que ia acontecer, ela só ia acordar realmente quando a Bonnie morresse. Então, na época, começaram a surgir inúmeras teorias em relação a isso. Vocês não têm noção, quem acompanhou aí na época sabe que tinha tanta teoria sobre o que ia acontecer com a Helena, que ela ia morrer ali no caixão. Gente, era uma loucura. Porém, uma teoria fortíssima na época, que eu acreditei por muito, muito, muito tempo, é que, no final da série, a Helena ia acordar do seu sono de beleza, de fato. Porém, quando ela acordasse, ela não ia se lembrar de absolutamente nada do mundo sobrenatural. E essa teoria também dizia que ela não ia se lembrar, obviamente, de tudo que aconteceu com ela até então. Que ela só ia se lembrar da sua vida antes de conhecer os irmãos Stefan e Damon. E com isso, nem o Stefan, nem o Damon iam contar a verdade. Eles iam meio que ir embora, viver a vida deles ali, né, dos irmãos e tal. E deixando a Helena vivendo a sua vida humana mais tranquila, sem saber que ela teve um caso com dois irmãos vampirões maravilhosos. E gostosos, e perfeitos, e tudo de bom. Se isso realmente acontecesse, mano, seria uma grande reviravolta nessa história. E eu acho que seria bem triste, né, eu não queria que a Helena não soubesse tudo que aconteceu. Imagina só ela acordando, não sabendo de nada que aconteceu, achando que ficou em coma, desde o acidente ali dos pais, que os pais morreram e tal, até então, e aí ela acorda, aí descobre que a tia Jenna morreu e não vai saber como. Nossa, seria uma grande reviravolta na história dessa série. Sem saber que é uma doppelganger, né, ou uma duplicata, se você assiste dublado. Não precisa me xingar, que a galera me xinga, que eu falo doppelganger. Ou até mesmo não sabendo que a sua amiga Bonnie Bennett é uma bruxinha maravilhosa. Sem saber que a sua amiga Caroline virou uma vampira. E com isso também, se vocês pararem pra pensar, nós não teríamos um final nem de Helena, nem de Estelena. Porém, nós teríamos um final deaf, que é a história dos irmãos, né? Eu adoraria. Bom, a terceira teoria, eu não sei se alguém já fez aí na internet, ok? Mas é uma teoria minha mesma, que eu tenho já há bastante tempo. E eu sempre penso isso, todas as vezes que eu reassisto essa série, que acontece com frequência, no caso. No decorrer da primeira temporada da série, nós tivemos o Damon como vilão maravilhoso, né? Apesar da evolução, todo o crescimento que o personagem teve, sim, no decorrer de toda a história, ele, na verdade, foi apresentado como um vilão, e um vilão icônico no caso, tá? The Vampire Diaries é uma série que tem vários vilões icônicos, como Klaus Michelsen, por exemplo, que foi o melhor de todos, na minha opinião, que também foi um personagem que conseguiu evoluir e se redimir por tudo que ele fez. Tirando a morte da tia Jenna, que eu nunca vou esperar. Enfim... Apesar de amar muito a evolução do Damon, eu não vou mentir pra vocês, eu adoro a versão dele vilão ali da primeira temporada. Toda a apresentação do personagem no primeiro episódio é icônico. Aquele mistério do corvo aparecendo o tempo todo. E a gente tinha essa tensão aí sobre o que tava acontecendo, quem tava chegando. E aí, no final do primeiro episódio da série, a gente tem o Damon chegando. E a icônica frase... Hello, brother! Damon. Hello, brother. E aí, o Stefan com a cara de preocupado, tipo, meu Deus do céu, o que esse homem tá fazendo aqui? Gente, que... Nossa, que apresentação de série maravilhosa. Que vilãozinho maravilhoso que foi o Damon no começo dessa série. Vocês lembram o Damon manipulando todo mundo o tempo todo? Enchendo o saco do Stefan o tempo todo? Da Helena também? Transformando a Vicky em uma vampira? Ai, gente, que época maravilhosa. Eu não entendo como uma galera fala que a primeira temporada de The Vampire Diaries é horrível. Gente, pra mim essa temporada é maravilhosa. A apresentação do universo, a apresentação da Catherine Pierce, do Damon, do Stefan... Gente, é tudo pra mim. Eu tô enrolando já. Eu ia falar da teoria e já tô aqui viajando. Acho que vou rever a série de novo. Mas enfim, uma coisa que pouco se falava, ou no caso não se falava de jeito nenhum na primeira temporada, era sobre o fato dos vampiros serem capazes de desligar a humanidade. Então eu tenho sim a teoria que ali na primeira temporada, o Damon estava com a sua humanidade desligada. E eu tenho provas, hein? Por exemplo, no episódio 21, ali da primeira temporada, com a chegada da Isobel, a gente tem toda essa treta aí. Nós temos um momento aí, despretensioso, que eu acho que nem todo mundo lembra, que o Damon está conversando com o Alaric. E aí então, o Alaric começa a se questionar. Ele começa a falar que a Isobel, ela tá muito diferente, que ela tá muito fria e desapegada. Parece que não se importa muito com as pessoas e com as coisas que se importava antes. Nisso, o Damon retruca, dizendo que a Isobel desistiu da sua humanidade. Mas o Alaric, ele continua meio confuso. Ele fala assim, cara, eu não entendo. O Stefan é um vampiro, mas ele ainda tem a sua humanidade. Ele ainda parece humano, ele é um cara legal. E aí o Damon fica olhando pra ele com uma cara estranha, assim, nesse momento. Ele até continua falando, né? O Alaric fala, até tu, Damon, tu mata as pessoas? Sim, tu mata as pessoas. Mas eu ainda consigo ver uma certa humanidade em você. E nesse momento, o Damon, mais uma vez, fica olhando pra ele com uma cara, assim, muito, muito, muito esquisita. Só que aí, o Damon começa a explicar mais aí como funciona esse negócio. E fala pro Alaric que tem como se fosse um botãozinho aí na cabeça dos vampiros, que apertou, desligou a humanidade, sem culpa, sem arrependimento. Ele até fala que o Stefan é diferente, porque o Stefan quer ter uma vida humana. Quer ter essas experiências humanas. Então, continuando aí nessa conversa, segura essa informação, amigo. Pelo amor de Deus, presta atenção no que eu tô falando pra vocês. O Damon até pergunta pro Alaric, qual é, cara? Cara, se tu tivesse o poder de desistir da sua humanidade, você também não desligaria? E aí, o Alaric retruca falando, ué, mas você não desligou. E o Damon responde, sabe o quê? Ele fala, claro que eu desliguei, por isso que eu sou tão divertido! O Damon praticamente assumiu que ele desligou a humanidade dele. Então, na minha teoria, conforme ele foi fazendo amizade com a Alaric, se reaproximando do Stefan e da Helena também, ele acabou ligando a sua humanidade. Porém, a história não tocou neste assunto. Mas nesse momento, ele admitiu que desligou a sua humanidade, sim! Só que como na época a série não falava muito a respeito disso, depois essa pegada aí de desligar a humanidade foi ficando mais forte, aí a gente foi entendendo um pouquinho mais. Porém, nada tira da minha cabeça, tu pode falar o que você quiser, que o Damon estava sem humanidade na primeira temporada, sim! A penúltima teoria desse vídeo eu amo demais, porém, infelizmente, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas eu adoraria se a senhora Julie Plec tivesse trabalhado aí nesse rolê. Nós sabemos que os pais da Helena, junto com ela, acabaram sofrendo um acidente de carro, caíram ali na água, todos cagados. E aí, o Stefan acabou salvando a vida da Helena, porém, os pais dela morreram mesmo assim. Porém, nessa teoria, o acidente aconteceu por culpa de um ser sobrenatural. Sim, um vampiro, um lobisomem, o que você quiser. Pode ser que algum vampiro, algum ser aí, viu a Helena achando que era a Catherine e acabou causando este acidente. Com isso, teve ali uma luta com o Stefan, correu e o Stefan pulou e salvou a vida da Helena. É, tinha que trabalhar um pouquinho melhor aí essa teoria. Mas eu adoraria se, de fato, o acidente dos pais dela tivesse algum envolvimento, sim, com os seres sobrenaturais. Eu acho que seria incrível pra história dessa série. Inclusive, é muito parecido com aquele momento no final da terceira temporada, quando a Rebecca entra na frente do carro do match com a Helena. Os dois sofrem um acidente no mesmo local onde os pais dela morreram. Então, a Helena acaba morrendo com o sangue de vampiro no organismo e se torna uma vampirinha. Cara, se eles realmente tivessem feito isso, teria sido incrível. Mas, na época, a própria Julie Plec, ela já tinha informado que não, que isso não ia acontecer, que o acidente não tinha envolvimento com o mundo sobrenatural. Foi só um acidente, acidente mesmo, que poderia acontecer com qualquer um. E, com isso, nós temos uma ligação com a última teoria, que seria muito louco se realmente acontecesse e ia mudar completamente o rumo da história de vários personagens no caso. Nessa teoria, a pessoa, ou o vampiro, no caso, responsável pela morte dos pais da Helena foi o... o... Rufem os tambores! Foi o... Damon Salvatore! Sim, 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 sim! Imagina só o rolê que seria se isso acontecesse. Eu ia odiar, no caso, mas, ao mesmo tempo, eu acharia interessante pra história, mas seria triste pra Helena, no caso. Isso mudaria tudo, com certeza, na história, com toda certeza, porque imagina só a reação da Helena ao descobrir que o cara ali, que ela se apaixonou, matou os seus pais. O menino que matou os meus pais. Seria muito louco. Então, com isso, dificilmente a gente teria de Helena sendo endgame, porque pode ser que o Damon escondeu isso por bastante tempo aí, né? Ele talvez não tenha percebido que a Helena era parecida com a Catherine. Nesse momento, o acidente foi... aconteceu ali de algum jeito, mas aí, depois, ele acaba contando a verdade, ou a Helena descobre e os dois terminariam pra sempre, o que eu não ia gostar de jeito nenhum. Ou já pensou eu viajando, nas ideias aqui mais ainda, não somente o Damon, mas o Stefan também foi responsável pelo acidente? Tipo assim, os dois se reencontraram e tava brigando ali no meio da estrada mesmo, e aí, sei lá, um caiu na frente do carro, o carro caiu ali na água, e aí o Damon fugiu e o Stefan pulou e salvou a vida da Helena. Isso mudaria tudo, né? Porque mudaria até o Hello Brother, não é mesmo? Porque eles já teriam se reencontrado antes, seria muito louco. Então, são teorias que só ficam ali na nossa cabeça mesmo, mas que, obviamente, não ia acontecer de fato. E com isso, também, a gente não teria final nem de Helena, nem de Estelena, porque, obviamente, ou talvez não, né? A Helena não ia perdoar nenhum dos dois irmãos. Mas e você? Qual teoria bizarra de The Empire Diaries você gosta? Que você acha que seria legal se acontecer isso que fica aí na sua imaginação? Comenta aqui embaixo que eu quero muito, muito, muito saber a sua opinião, tá bom? Esse vídeo foi mais uma coisa de curiosidade mesmo. Quem sabe, algum dia, essa série tenha um reboot com novos personagens ali no mesmo universo, ou sei lá o quê, né? E aí, eles resolvam fazer umas coisas muito loucas, alterando completamente a história original. Nunca se sabe, né? Hoje em dia tá uma moda reboot, remake, spin-off, que eu não duvido não, viu? Bom, mas eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like, maroto aí, que me ajuda aí muito. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!